Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação O anjo então disse-lhe Não tenhas medo Maria, porque encontraste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó E o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós começamos esta semana de trabalho Comemorando a festa Que é do dia 25 de março Mas transferida para hoje Por causa do quarto, do quinto domingo da quaresma Que celebramos ontem Hoje a igreja festeja a anunciação do Senhor A Virgem Maria Que acolhe o enviado do Pai do Céu Que lhe comunica ter sido escolhida Para ser a mãe do Salvador É o mistério da encarnação que nós celebramos Com muita intensidade e com muita confiança Caro irmão, cara irmã Que podemos viver deste Evangelho? Quando o anjo se dirigiu a Nossa Senhora Sabemos que aquela jovenzinha Tão nova, mas também formada No conhecimento das coisas de Deus Estava aberta para Deus Essa é a primeira coisa Que eu desejo que nós vivamos deste Evangelho Ter o nosso ouvido Da alma, o coração atento Para aquilo que Deus quer revelarmos E não desperdiçar Os ensinamentos Os ensinamentos As palavras Não julgar fora nada Daquilo que Deus Pode e quer Oferecermos A resposta dada por Nossa Senhora É a mais bonita A mais completa Que possa existir Eis a escrava do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Mudar a própria vida A partir do projeto de Deus Não ficar nos projetos humanos Tantas vezes marcados pelo egoísmo Mas continuamente voltar-se Para aquilo que Deus Através da sua palavra E da igreja Nos manifesta É a palavra de vida eterna Amém 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 Legenda Adriana Zanotto